e aí continua a campanha com a alemanha e vou ter que explicar muitas coisas eu vou tirar os caras daqui bom essa é uma das trilhões de tentativas que eu estou tendo algumas foi por erro mesmo de da jogabilidade do novo bom eu vou colocar aqui é o que acontece né bom ainda não dá pra ver né mas futuramente eu terei uma visão melhor do que tem aqui eu sei que tem exércitos né fazendo guarnição e aqui tem também mas eu vou ainda tentar invadir esse campo esse lado aqui ele é melhor ele é melhor aqui né eu só que aqui tem exércitos vão dar suporte bom mas eu vou tentar eu vou tentar fazer umas coisas diferentes que nossa fiquei muito estressado como tem sido uma das invasões mais difíceis que eu tenho feito na inglaterra porque eu consegui da última vez que eu joguei sozinho sem gravar e foi um pouco difícil também mas essa aqui está sendo muito difícil e eu sei até porque primeiro os meus caças eles também desatualizados né e isso demorou um pouco para ter uma superioridade aérea aqui como eu tô começando o jogo agora né de novo que eu fiz uma pausa sair entrei agora não tá atualizado mas a minha superioridade aérea tá boa aqui e segundo panzer né os blindados eu não tenho muito blindado aqui está sendo complicado para invadir eles ajudam bastante nas invasões é um software ataque bom né aqui tem muita infantaria tem muita infantaria então que eu vou fazer eu vou tirar esse exército aqui né eu tinha tirado ele em uma tentativa minha só que vai ser diferente né eu vou pegar a metade dele eu vou tentar transformar em blindado na verdade não vou fazer isso agora mas deixa eu ver só panzer eu vou precisar de motorizado eu tenho é light tank eu vou precisar de muito então não vai dar vamos ver metade 1400 também é muito muito tanque eu tenho que usar metade da metade ainda e da metade aqui já dá mas ainda precisa de muito tanque eu não tenho produção alta né acho que eu não investi tanto nisso eu preciso de equipamento né eu tô sem equipamento tá beleza mas eu vou tirar não tirei ele já vem pra cá eu vou enviar eles pra cá o mais rápido possível é eu tô numa batalha naval aqui não tô mais tô ainda tô é tô atacando os combos eu preciso trazer minha marinha pra cá colocar um cara aqui nossa tá sendo muito estressante esse joguinho é legal mas tem hora que me estressa pra caramba e eu tive que parar um pouco pra poder voltar enfim né é olha só eu tô começando a repor aqui o estoque e eu tenho que atacar logo já deu pra ver alguém aqui em breve quando os radares ficarem mais avançados e eu vou ter uma visão melhor das coisas só que eu não posso demorar muito porque os estados unidos em 42 ele começa a ter a oportunidade de declarar a guerra pra mim é tem mais uma coisa que vou fazer não é bem que eu pausei eu vou editar eu vou acrescentar mais batalhões aqui infantaria para trupe e isso vai me dar mais eu vou precisar de mais mil polo e tal mas equipamentos não é não tem o caramba vou precisar de 15 mil e só tem um mil o momento tá mais ainda o hp organização é ser importante suprimento também vai aumentar eu vou precisar de mais tá aí eu vou tentar mesmo assim mesmo não tendo a quantidade necessária o problema que vão virar tudo é não caiu muito não mas a gente vai atacar mesmo assim como é que estamos podemos atacar eu vou atacar aqui eu vou ter bastante eu não tenho equipamentos né para todo todo mundo só que eu vou ter pessoas né pessoas servem vamos lá vou tentar atacar eu esqueci também de fazer uma coisa que eu sempre esqueço de fazer é colocar e os transportes lá vamos lá vai dar certo eu acho que agora não vai esperar um pouco né e eles ficam tirando e trocando para lá e para cá os aviões deles daqui a pouco vai dar certo parece que que eles pegaram o meu que tinha 13 e vamos 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 aí 92 mas e aqui também tá de boa vamos lá tem exército aqui vai não vai caramba daqui a pouco vai já tá todo mundo preparado aí o problema é que eu quero que vai todo mundo de uma vez né não só um de cada vez problemas de invasão para esse lado aqui tá eu vou trocar umas coisas eu tenho muito equipamento de suporte né deixa eu fazer uma coisa eu precisava focar em tá vamos focar em equipamento armamento né 9 mil eu acho que eu posso parar de produzir isso aqui eu vou produzir tanques coloca aqui vai foca em tanque vamos eu vou ter que tirar né não tem como mudar de uma vez é não tem como tá eu vou tirar então é isso aqui é foi todo mundo para cá foi tá e tem mais coisa né eu tenho muito agora vai começar a precisar de mais mas eu tenho muito não tem problema eu também tenho muito suporte eu preciso de tanque armas e que mais que eu preciso de motorizados e caças também vai nossa fica naquele vai mas não vai resistência aí quase que foi é eu vou ter que ser meio rápido né eu preciso conquistar eles logo já tá passou da hora né e a minha última conquista que eu fiz a minha vantagem é que eu tinha muito blindado não muito mas eu tinha um pouco mais do que eu tenho agora agora vai 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 nossa tem que ir eu acho que vai e os radares estão mais amplos ainda não foi apareceu ali para ver que deu ter um alcance maior né acho que isso aqui é isso mesmo viu é isso que eu tava falando que ele ah sério que não tem ninguém nossa tem que pegar aqui desiste disso eu queria pegar aquele lado ali para para todo mundo aí pega aqui ó rápido isso aí nossa cai lá logo de uma vez oh caramba começou a dar esse problema peraí deixa eu arrumar isso aqui aí aí agora foi vai todo mundo de uma vez sem pensar sem parar e vou precisar da marinha cadê a marinha tá em combate vai pega esse porto rápido tem ninguém aqui vamos 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 caramba o que vocês estão esperando tá certo isso mesmo transporte tá todo mundo lá tá certo porque não vai vamos é agora vai 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 pega oh caramba pega esse negócio meu deus cara que rolo cadê a marinha vou pegar todo mundo é eu vou organizar isso aqui vou dar uma escolta né nessa região peraí para não era esse mesmo escolta e esses também vamos escoltar tá meio longe né mas vai dar e eu ainda quero entender o que que não foi o que não fala não é agora que tem que ir vai vamos 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 caramba caramba vai agora tem que atacar isso cara sério irrita isso vai aqui então equipamentos será que foi equipamentos não aí agora foi né vamos joga mais exército aí perdi perdi metade do exército caramba agora o negócio aí o negócio aí o 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 problema é que eu não sei né quem são quem é que eu escolhi quem é quem é quem ok é pesquisar eu tô eu vou pesquisar isso aqui eu vou ajudar em defesa e tal eu tô ganhando eu tô ganhando as batalhas defensivas do que parece é eu vou atacar eu vou atacar é é é esse é um problema que eu estava com receio de acontecer se eu tirar o exército daqui e se eu tirar o exército daqui pera aí desculpa é se eu tirar o exército daqui eu vou tirar eles acho que vou fazer uma coisa aqui cadê a base aérea é aqui né eu acho que é aqui é aqui mesmo eu vou trazer os aviões de transporte pra cá e e a gente está conquistando ali e paramos o ataque e eu parei né é isso beleza para mesmo tem tem como eu enviar esse exército pra cá mas eu ainda vou esperar mais um pouco eu vou encerrar esse vídeo aqui né e eu continuo no próximo né espero que as coisas se encaminhem direito nesse nessa tentativa então é isso aí continuo no próximo até mais tchau